E como a ocasião foi especial, falamos da trajetória do ex-volante que pendurou as chuteiras de forma precoce, apenas como treinador. Do título da Copa do Brasil pelo Grêmio Alda Sul-Americana pelo Internacional passando, claro, pelos momentos de glória no Corinthians. Tite viajou no tempo para falar sobre os detalhes da conquista da Libertadores em 2012, a expulsão e a ida para o meio da torcida nas quartas de final contra o Vasco, o bate-boca com o Riquelme e a faixa de campeão dada de presente a um gandula. Veja isso e muito mais no vídeo acima. A ficha do convidador nome, adenor Leonardo, baixa posição, volante a data de nascimento, 25 de maio de 1961, 56 anos, cidade natal, Caxias do Sul, Riz Clubes como jogador, Caxias, esportivo portuguesa e Guarani Clubes como treinador, Guarani RS, Caxias, Veranópolis, Juventude, Grêmio, São Caetano, Corinthians, Atlético-Migerais, Palmeiras, Hawainho, Internacional e Elvada ou principais títulos como treinador, três gaúchos, 2000, 2001 e 2009, um Copa do Brasil, 2001, um Copa Sul-Americana, 2008, dois Brasileiros, 2011 e 2015, um Libertadores, 2012, um Mundial, 2012, um Paulista, 2013, e um Recopa, 2013. Convidados anteriores na segunda temporada, ranking da primeira temporada, posição convidado, pontuação, 1. Pecovic, 92, Amaral e Roger Flores, 85, 4, Renato Abreu, 76, 5, Washington, 75, 6, Vampeta, 77, Ricardo Rocha e Marcelo Ramos, 63, 9, Denilson, 61, 10. Marcelinho Carioca e Paulo Nunes, 58, 12. Alex, dia 54, 13, Gilberto, 51.